E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e novamente mais um vídeo de Fusca Fiz uma enquete aí, muita gente está votando no Fusca e muita gente também diz que quer ver vídeo de Fusca aqui no canal Então a partir de agora vai ter muito vídeo relacionado a Fusca e Brasília e outros carros com motorizar Principalmente preparados aqui no canal, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre um Fusca também montado pela Aquio Racing A gente falou no vídeo anterior aí da variante, vou deixar o card aqui Sobre a variante que eles montaram, o motor EZ30 de 6 cilindros Dessa vez a gente vai falar do Fusca que eles montaram com o motor EJ20 O motor EJ20 é um dos motores mais acessíveis da Subaru para poder colocar em preparação de carros da ar VWs antigos da ar, isso porque ele é um dos motores mais populares da Subaru também De 115 cavalos, motor 2.0 e originalmente ele foi instalado no Subaru Empresa, nos antigos E ele já gerava 115 cavalos com uma velocidade máxima de 188 km por hora Só que o Subaru Empresa tinha cerca de 1.200 kg Então imagina ir em um Fusca bem mais leve, Fusca em uns 800 kg por aí Então ele acaba andando bem mais Bom, mas futuramente a gente vai fazer um vídeo falando melhor sobre as preparações Sobre o que dá para fazer, tipos de motores que dá para colocar nesses carros mais antigos Então segue o vídeo aí original da Aquio Racing Já deixa o like, vou deixar o link aí na descrição, deixa o like lá também Num vídeo original deles E deixa o seu gostei nesse vídeo se você gostou E se inscreva no canal para ver mais vídeos desse tipo Então, bora para o vídeo Pessoal, Fusca preparada pela oficina Kill Racing Aparentemente todo original Sem detalhes Anterior todo original Motor de Subaru EJ20 Olha, pessoal, vamos dar uma volta no Fusca agora Motor EJ20 do Subaru Supercharger Forjado Fultec Câmbio e sapinho Tá com 500 gramas de pressão EJ20 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 EJ21 EJ20 DPS E48 E14 Earte E21 E themselves Tchau.